Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 673 De um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que você deixe aí o seu like Que você compartilhe o canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel Pelo Facebook, pelo WhatsApp, tudo isso ajuda muito Ative as notificações do YouTube Para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui O novo romance de literatura de cordel E deixe aqui o seu like neste vídeo Para o nosso amigo Vicente de Paula Pereira Que é um seguidor do canal, escritor de cordel Esse romance aqui é do autor Vicente de Paula Pereira Seguidor do nosso canal Deixe o like aí para motivar cada vez mais aí o nosso seguidor A escrever romances de literatura de cordel Aqui é o pseudônimo dele, Charles, beleza? A Tarde Redes Sociar É um romance, pessoal, numa linguagem do interior Numa linguagem bem matuta, beleza? Então você vai ver aqui palavras, não é porque elas estão erradas É que ele já escreveu o romance de propósito Nessa linguagem mesmo aqui interiorana Nessa linguagem do interior, nessa linguagem mais matuta, beleza? Vamos lá A Tarde Redes Sociar Estudia um cumpade me falou O que ele faz para eles quando quer peixe pegar Não sendo isso, porém, eu nunca vi nada igual Mas ele me disse Compade, um dia ainda vou te mostrar Do que estou te falando Ainda quero te provar Que esta coisa danada Um dia vai te enlaçar Mas ele falou também pra mim Que eu não estava tão errado Pois quem entra nesse trem sem fim Cai como animar caçado Ver suas noites chegar o fim Sem ao menos ficar preocupado Sem achar uma solução Fica sem saída enrolado Como numa fria prisão Sem ter um bom advogado Morre na triste solidão Como um pobre coitado Quem vai nela fica enlaçado Muitas vezes sem saída Não tendo os bons resultados Acaba até perdendo a vida Eu já vi muitas pessoas Neste beco sem guarida Compade, eu quero conhecer Esta tal estranha invenção De tanto você me falar Eu comecei a ter impressão Que isso não pode passar Da cria do pó do próprio cão Compade, logo me disse Não tenha pressa não Pois o senhor ainda vai ver Isso nas tuas próprias mãos Pois meu filho tem uma delas Que até me dói o coração No outro dia de tardinha Voltei na casa do compade Lá estava seu filho mais novo Junto com minha comade Logo vi que o meu amigo Não fazia nenhum alarde Quando ele me mostrou Seu filho mexendo naquilo Meu corpo todo arrepiou Fiquei até estremecido Com tal computador Que eu nunca tinha havido Tive alguma impressão Que aquilo era pra mim Criação do capiroto Pois nunca vi nada assim Pensei meu Deus É agora que este mundo Chegou ao fim Vi aquele guri mexendo Com aquela coisa estranha De repente vi sair também Uma figura tamanha Que vinha de lá revolvendo Como que feita de banha Assim que vi que aquilo era Coisa do outro mundo Mas fiquei também admirado Porque era no segundo Que eu vi a nossa esfera Vinda de todo lugar do mundo Então muito me interessei Comprar o TAR computador Porque eu gostei muito Do que o menininho falou Era aquilo que eu queria Pra poder encontrar um amor Assim eu fiquei matutando Como isso pode insistir Que amarra todos pelas mãos Sem deixar ninguém sair Era como uma corda forte Que não tinha como fugir Mas o que devo fazer agora Pra mim poder comprar Um trem dessa natureza Pois agora quero levar Pra casa com certeza Porque é isso que eu quero usar Mas compadre me ajuda A mexer com este trem Pois acho que vós me ser Deve saber muito bem Eu nunca visto na vida Meu conhecimento é aquém Pois compadre veja bem É isso você comprar Que aqueles fios que ele tem Já é a TAR redissociar Pois eu vi meu fininho falando Que não precisa complicar Saí de casa de manhãzinha Pra comprar o TAR negócio Pois eu queria muito mexer Naquele meu novo troço Pra ver como seria então Este trem que me aposso Cheguei na loja do Raimundo Fiz logo a negociação Nem perguntei o seu valor Daquele treco bonitão Já comprei e fui pagando E pegando com as duas mãos Cheguei em casa correndo Bem antes do anoitecer Já fui ligando aquela coisa Antes de nada saber Quando a luz dele brilhou Achei que tudo ia derreter Meus menininhos me disse Não pode ter muita pressa Porque esta coisa nova Nem sempre é tão bom a beça Tem vezes que precisa Até fazer uma promessa As vezes demora um tempo Para isso funcionar Então não fique ansioso Senão não vai aguentar Tenha um pouco de karma Para o senhor não infartar Então fiquei mais carmo Tentando me controlar Pois vi que o menininho A via de certo está Esperei até que o negócio Começou a funcionar Depois falei com o mais velho Como isso pode me ajudar Vi falar que tem uma coisa Que você pode entrar Para falar com as pessoas Que você quer encontrar Ele me falou De um facebook Que é um tar programa Que nele a gente encontra Tudo que a gente reclama Até o amor de uma mulher No caso de quem se ama Vem cá velho curioso Vou te ensinar alguns truques Como o senhor faz para entrar Neste tar de facebook Como vai o facebook Tar de login Para que disso se desfrute Eu não aprendi muito bem Mas gostei muito do que vi Fiquei muito emporgado Pelo pouco que eu entendi Comecei a mexer naquilo E muita coisa descobri Diz que o peixe morre pela boca Não acreditava neste ditado Mas depois de tudo que vi Hoje eu tenho comprovado Eu mesmo caí nessa teia E por ela estou amarrado E como a galinha amarrada Virado os pés para cima Eu também fiquei enlinhado Mas minha arma não lastima Não há como sair jamais Dessa luta de esgrima É nessa tarde redissociar Que um dia comecei a tecrar Com uma mulher bem aparentada Porque vim me apaixonar Acertamos logo a papelada E com ela vim me casar Sinceramente meu amigo Vicente Pereira Eu gostei muito desse romance Bem criativo mesmo Gostei gostei de verdade Sinceramente mesmo Com toda certeza Não que eu não tenha gostado Do outro romance Mas esse eu gostei muito A tarde redissociar Bem criativo aí Vicente de Paula Pereira Seguidor do canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão